A GRIVAL acolhe sessão de esclarecimento sobre comércio digital. Notícias no RCP, uma edição de Anabela Machado. O projeto Acelerar o Norte, através da Aceleradora do Comércio Digital, em parceria com a Associação Empresarial de Penafiel, vai marcar presença na GRIVAL no dia 29 deste mês, numa sessão no auditório do pavilhão de feiras e exposições direcionada aos empresários da região. A sessão vai abordar vários temas, como a introdução ao projeto Aceleradoras do Comércio Digital, o âmbito de intervenção, objetivos, critérios de elegibilidade e áreas de apoio. Além disso, os empresários vão poder esclarecer outras questões relativas ao Acelerar o Norte e dar início à inscrição dos seus negócios neste projeto. Hoje de manhã, os bombeiros voluntários de Penafiel estiveram no Largo da Ajuda, em Penafiel, para salvar um gato que estava escondido junto ao motor de um carro que estava ali parado. O felino foi, entretanto, entregue ao Canil Municipal. Ontem, ao início da tarde, os bombeiros voluntários de Amarante socorreram um homem que caiu ao rio Tâmaga da ponte da A4 no lugar de Formão. A vítima sofreu ferimentos graves, tendo sido transportada para o hospital. Este sábado realiza-se a Feira Gastronómica Verde, junto à Igreja Românica de São Mamede de Vila Verde, em Felgueiras. Esta feira, inserida nas festas em honra de São Mamede, o advogado dos intestinos, pretende valorizar a dieta mediterrânica e sensibilizar para a importância da alimentação saudável e da agricultura familiar sustentável. Está a decorrer em Passos de Ferreira, até sexta-feira, o projeto Passos Mais Verde com Jovens pelo Património Natural em Terras de Ferreira, ao abrigo do Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas de 2024. Durante três semanas, jovens voluntários desenvolveram várias ações de melhoria ambiental e florestal. A terminar, a notícia de que esta sexta-feira, à noite, Baião vai ser palco do Desfile de Moda e Noite Branca. Este é um dos eventos mais aguardados pelo público e pelos comerciantes locais. Notícias da região, também disponíveis em rádio-clube ifanpenafiel.pt e no Facebook.